Deus tem a misericórdia da cantora Ivete Sangalo. Ivete brincou com Deus em público e agora as consequências estão vindo também em público. A conta começou a chegar para Ivete Sangalo. Eu não desejo nada de ruim para a cantora. Do fundo do meu coração, eu só desejo para ela saúde, paz e sucesso. E Deus na vida dela para sempre, é o que eu desejo. Mas as coisas não estão indo como foram planejadas. Minha gente, eu costumo sempre dizer, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Vou colocar um vídeo da própria Ivete Sangalo contando o que está acontecendo com ela. Estaria por acaso a profecia do padre Léo Assis, acredito que o nome dele é esse. Estaria a profecia do padre se cumprindo? Porque o padre profetizou e mandou anotar. Vou colocar o vídeo também do padre. Ele mandou anotar essa data. Ele disse, anote essa data. Deus vai acabar com a sua carreira. Sua carreira vai findar. E ele disse, pode anotar. Isso é muito forte. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraúco. E eu conto muito com o seu apoio. Por favor, curta, comente, compartilhe. E se quiser continuar recebendo os meus vídeos, ative o sininho de notificação. Se você assim o fizer, você não vai perder nenhum conteúdo que eu postar aqui na plataforma. Só se você não quiser assistir mesmo. Minha gente, agora vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês entenderem. Para depois vocês verem o vídeo e não ficar dúvida nos corações de vocês. Ivete Sangalo é uma pessoa do bem. Um ser humano fantástico. Ela tem a sua crença. Tem as coisas que ela acredita. E cada um de nós fazemos das nossas vidas o que quisermos. Acreditamos em quem quisermos. Cada um vive a sua vida. Mas eu não posso me acovardar de forma alguma em ver o que está acontecendo. E silenciar minha voz. Sabendo que se eu externar aqui a minha opinião. Eu posso influenciar pessoas a não caírem nos mesmos erros. A não cometerem os mesmos erros. E pagar por algo que deveria ser evitado. Porque com Deus não se brinca. No carnaval todos vocês sabem que houve aquela questão lá com a Baby do Brasil. A Baby Consuelo. Que pediu a Ivete para dar uma palavra. E a Ivete disse. Você aqui não pede. Você manda. Ela disse. Aqui mando. Baby do Brasil disse que escutou a voz de Deus falando no seu ouvido. Fala. E ela disse. Olha. Todo mundo se prepare. Porque a volta de Jesus pode acontecer de 5 a 10 anos. Jesus pode voltar. Vamos entrar no Apocalipse. Estamos às vésperas do Apocalipse. E a Ivete faltou. Faltou maturidade. Faltou sabedoria nesse momento. Não respeitou a idosa Baby do Brasil. Serva de Deus. Ela disse assim. Não. Nós vamos. Não vai acontecer. Não vamos deixar acontecer o Apocalipse. Nós vamos macetar o Apocalipse. Aí Baby disse. Canta aquela música pequena. Não. Vamos cantar macetando. Vamos cantar. Deus está mandando cantar macetando. Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Deus não mandou nunca ninguém cantar macetando. E a Ivete sugeriu parar o Apocalipse. Que é um projeto de Deus. Está no coração de Deus o Apocalipse. É tanto que foi escrito o livro. O último livro da Bíblia se chama Revelação. Ou seja. Apocalipse. Então. Não pode ninguém parar o projeto de Deus. Aí gente. Eu vou colocar primeiro aqui. O padre. Profetizando que a carreira dela ia acabar. E depois eu vou colocar o vídeo da Ivete. Vamos ao vídeo aqui do padre. Acho que é Léo Assis o nome dele. Vejam só. Quero dar um recado à senhora Ivete Sangalo. Ela. Num tom. Irônico. Disse a uma multidão. Que. Eles iriam. Nós vamos parar o Apocalipse. Não vai não. Viu dona Ivete. E o Senhor do Apocalipse. Vai parar a sua carreira. Anota o que eu estou falando. Dona Ivete Sangalo. Não é uma ameaça não. É uma constatação. O mesmo Deus. Que há de vir. Cheio de poder e grande glória. A quem não se deve zombar. Vai parar a sua carreira. Dona Ivete Sangalo. Para a senhora aprender a parar de zombar de Deus. E entender que existe um Deus poderoso no céu. De quem não se zombar. Deus é amor. Mas também a justiça e fogo consumidor. E quem não abraça o amor dele. Há de contar com sua justiça e o fogo que consome. Sem se apagar. Ai daquele. Que ser reprovado. Diante do temível tribunal de Cristo. Deus conhece. O seu coração e as suas obras. Dona Ivete Sangalo. E todos aqueles que se levantaram contra Deus. Não permaneceram de pé. Deus abençoe. Minha gente. Eu vou colocar o vídeo da Ivete. Contando para vocês. O que aconteceu com ela agora. Mas vocês sabem. Que depois daquela fala da Ivete. Com a Baby Consuelo lá. No carnaval em Salvador, Bahia. A vida da Ivete mudou. As coisas começaram a desandar. No carnaval. Houve aquela explosão lá em cima do trio elétrico. O trio da Ivete tombou. A Ivete chorou. A Ivete cogitou a possibilidade de parar de fazer o carnaval. Lembra? Muitos atrasos. Atrasos e atrasos. Depois a Ivete cancelou uma agenda de shows. De compromissos. Inclusive com a Xuxa. Ela faria um cruzeiro com a Xuxa. Ela teve que ser internada às pressas. E passou por momentos difíceis. E o que acontece? Ela depois se recuperou. E depois começou a projetar a sua torneia. A comemoração dos 30 anos de sucesso da cantora Ivete Sangalo. Aí vou colocar o vídeo agora. E depois eu volto para comentar. Para dizer na real o que está acontecendo. Veja o vídeo. Oi gente. Bom. Geralmente eu passo aqui nos stories para falar de carreira, de vida, de sensações, de alegrias. E hoje eu venho aqui contar para vocês que esse é um momento muito sério. De muita responsabilidade. Porque afinal de contas eu tenho 30 anos de carreira e nesses 30 anos de carreira a transparência, a responsabilidade, obviamente o amor em tudo que eu coloco, sempre foram prioridades para mim. Na minha condução, que são os pilares fortíssimos da minha história e da minha vida. E nesse momento, para mim, muito difícil, porque se trata de um sonho e de um momento muito especial que são os meus 30 anos de carreira. Que eu pensei, criei um show, pensei muito em vocês, na nossa história, como eu faria isso. E parti para a organização. E o próximo passo, sempre é colocar em prática essas ideias, colocar em prática esse sonho, essa delícia, esse amor todo. Obviamente ligados e compactuados com os pilares da minha vida. No meu trabalho, a seriedade com que eu encaro as coisas, a responsabilidade e a transparência, elas são fundamentais. E é exatamente por isso, embora os 30 anos sejam um sonho especial para mim, e sei que para vocês também, essa celebração tão especial, isso não pode ser maior do que a segurança, o conforto e a viabilidade para com o meu público. E é aí onde eu me deparo com uma decisão muito importante. Tem que ser bom, tem que ser especial, tem que ser organizado, tem que ser planejado da maneira como vocês merecem. E assim, quando você tem um projeto dessa grandeza, todas as pessoas estão envolvidas, tem por obrigação e compromisso, realizar tudo com excelência e acima de tudo sempre com a maior responsabilidade. E é por isso, obrigação e compromisso, realizar tudo com excelência e acima de tudo sempre com a maior responsabilidade. E é por isso, que embora eu esteja muito consternada, eu tomei a decisão de não realizar essa torneia, de cancelar essa torneia. Porque definitivamente do lado de lá, existem vocês, vocês são meus fãs, vocês estão comigo há 30 anos nessa caminhada. E é uma celebração. E eu preciso tomar essa postura, sabe? Porque sempre foi assim. Foi claro, objetivo, feito com muito amor, mas com muita responsabilidade. Então, gente, eu queria agradecer demais porque vocês estão comigo, sempre juntinho. Nesses 30 anos a gente já realizou muita coisa linda. Essa celebração vai acontecer. Mas eu estou muito consciente de que esse momento é o momento de dar um passo atrás pela consciência e responsabilidade. Acima de tudo, tá? Amo vocês. Para quem não entendeu, eu vou explicar agora o que está acontecendo de verdade. De verdade o que está acontecendo. Primeiramente, veja essa imagem aqui que foi colocada propositalmente. Está vendo aqui? A paisagem, a serra, as serras, as montanhas aqui, as árvores. Aqui um homem, olha. Um homem bem pequenininho. E aqui em cima um pé gigante, olha. Está vendo esse pé grande aqui? Isso aqui simboliza os homens. Isso aqui o homem, a natureza. Isso aqui simboliza Deus. O homem é pequeno, Deus é grande. E a grandeza de Deus é intocável. Isso aqui é a glória de Deus. A Bíblia diz que os homens para Deus são como gafanhotos. O profeta Isaías diz que Deus se assenta sobre o globo da terra e se encurva para ver os homens. Ninguém pode mexer na glória de Deus. Ele é grande. Ele é supremo. Sabe? Um dia ele vai pisar na terra como os homens que trabalham no lagar pisam as uvas. A Bíblia diz que ele vai pisar as uvas no lagar. Isso aqui é uma linguagem profética, simbólica, certo? A Ivete acabou mexendo com a glória de Deus, com as coisas de Deus. E a questão, ela falando... Quem foram os culpados de sair? Começou a dizer. Por que não vai acontecer a turnê? Né? Foi o culpado, foi isso, foi fulano, tal, tal, tal. Vocês escutaram muito bem. Na verdade, a turnê não vai acontecer, sabe por quê? Porque faltou o desejo no coração dos ouvintes da Ivete, dos fãs da Ivete. Eles não quiseram participar da turnê. Eles não quiseram comprar o ingresso. Eu não sei se é verdade, mas o Siqueira Júnior estava dizendo que tinha ingresso de 50 reais. Mas não foi vendido o suficiente, ingresso o suficiente para o show da Ivete. O Léo Dias disse também que a musicalidade da Ivete, ou seja, o ritmo do axé da Ivete, não está mais em alta. O povo não está querendo mais. Mas, cague para nós, antes do carnaval, Ivete era sucesso e lotava tudo quanto é canto. É tanto que o projeto dos 30 anos de sucesso, a turnê, já vinha sendo pensado há muito tempo. Por quê? Porque onde Ivete ia, lotava. As pessoas ovacionam o nome da Ivete Sangalo. É um ídolo, um ícone da música popular brasileira no momento da atualidade. Porém, foi cancelada a turnê. Porque as pessoas não sentiram o desejo de ouvir a Ivete Sangalo. Isso aí é algo só normal, natural, ou tem a ver com o que Ivete disse lá com as coisas de Deus? Porque a fatura, ela vem para cada um de nós. A fatura, às vezes, chega atrasada, mas quando vem, vem com juros e correção monetária. E Deus trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. Eu tenho certeza que tem sido um baque muito grande para a Ivete Sangalo, uma mulher que tem uma carreira consolidada. Figura carimbada em todos os programas de TVs. Figura carimbada nos maiores eventos, nos maiores shows do Brasil. Ivete Sangalo. Dona de uma voz, assim, inconfundível. Dona de um talento nato. Ivete Sangalo. Não tem nenhuma cantora no Brasil na atualidade como a Ivete Sangalo. Teve que cancelar os shows. A turnê. Porque não está formando, não está se encaixando. Ela não queria isso, mas está acontecendo. Fica o exemplo para todos nós. Nunca brincar com Deus. E se por acaso brincou, se arrependa. Vem em público. Eu não tenho lembrança. Se ela veio em público, me perdoe. Mas se eu fosse a Ivete Sangalo, eu tinha vindo a público e teria dito. Eu queria pedir desculpas. A Deus eu já pedi. Eu queria pedir desculpas em público a todos vocês. Aquela brincadeira que eu fiz lá do Apocalipse, de macetar. Dizer que Deus pediu para eu cantar aquela música lá. Ali foi uma ingenuidade minha. Eu não deveria ter dito o que eu disse. Eu acho que a Ivete deve, se não fez ainda, deve fazer isso. É muito lido quando a gente reconhece um erro. E ali foi um erro. Não pode de jeito nenhum. Todos aqueles que brincaram com Deus tiveram que pagar uma conta. E cada um preço diferente. Teve deles que tiveram que pagar com a própria. Estão entendendo? Eu desejo para a Ivete sucesso e saúde. Mas eu queria... Perdão. Eu queria não. Eu quero que todos vocês, meus seguidores, que gostam do meu conteúdo. Eu queria que vocês compartilhassem com seus familiares esse vídeo. Porque nunca, nunca e jamais ninguém pode brincar com Deus. Tem muitos ainda que continuam brincando. Fábio Pochá brincando. Ricardo Pochá brincava muito. E aconteceu o que aconteceu. E outros e outros e outros que brincam com Deus. Lá no Rio de Janeiro, Madonna. Bom, Deus tem misericórdia porque está vindo coisa aí. Esse pé aqui gigante de Deus. Está vindo aí. Deus nos guarda. Rio Grande do Sul está passando aquela situação. Misericórdia. Tem previsão para o Nordeste brasileiro. Os sismólogos estão dizendo que vai vir os tremores de 5, 6 pontos, alguma coisa. Graus de magnitude da escala Richter. Ou seja, aqueles prédios... Onde aconteceu? Naqueles prédios de 10 andares, 15 andares. O negócio pode... Está vindo coisa aí para o Nordeste. Rio de Janeiro. A ressaca do mar invadindo a cidade de uma forma assim que as pessoas estão filmando e postando os vídeos. Porque é algo que ninguém... Vixe, como a ressaca está forte esse ano. O que é isso, hein, minha gente? A terra está sendo sacudida. O profeta Isaías disse que a terra vai ser sacudida e vai cambalear como um bêbado. A terra nos últimos dias. Deus está movimentando as águas, senhoras e senhores. Não há tempo de brincar de ser crente, de ser cristão. Não há tempo. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Ivete, se arrependa dos seus pecados, Ivete. Sátrio Araújo, se arrependa dos seus pecados, Sátrio Araújo. Vamos fazer as coisas... Vamos fazer o bem, minha gente. Vamos chegar perto de Deus. Porque não é brincadeira. Eu sou Sátrio Araújo, TV Paraú. Um forte abraço. E até a próxima, se Deus quiser.